Fala pessoal, beleza? Aqui é o William Tadeu do canal Tecnologia para Coaches e hoje eu vou mostrar para vocês 17 recursos de design gratuitos que todos deveriam conhecer. Eu separei aqui esses diversos recursos aqui, para que? Para facilitar a sua vida que é coach de ter que ficar procurando aí um monte de coisa para poder aprender e estudar e aplicar isso nos seus materiais, seja nos seus blogs, seja na sua fanpage do Facebook, seja no seu canal do YouTube, enfim, onde você precisar de algum recurso de design, todos esses recursos que eu vou te mostrar aqui vão ser muito úteis para você. E os primeiros recursos que eu vou mostrar para você dizem respeito a imagens. E por que é tão importante você ter imagens de qualidade na divulgação do seu trabalho? Porque as imagens vão fazer com que os seus clientes se conectem com você, tá? Mas você não pode ter problemas com direitos autorais. Então, utilizando esses recursos de imagem que eu vou mostrar para você aqui agora, você vai poder pegar essas imagens, trabalhar as imagens da maneira que você achar melhor e elas são todas reutilizáveis, inclusive para fins comerciais. Então, vamos dar uma olhada aqui nos primeiros recursos de imagens gratuitos para você utilizar. O primeiro deles é o Pixabay. É um site que possui hoje mais de 850 mil imagens gratuitas, vetores e ilustrações para você utilizar na sua comunicação com seus clientes. Então, como é que ele funciona? Basta você entrar aqui no pixabay.com. Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo também. E no PDF que está disponível para vocês baixarem aqui embaixo. E você faz o seguinte, vamos digitar aqui, por exemplo, YouTube, só para fazer testes aqui. E ele vai te trazer aí dezenas de imagens, acho que é bem legal até, com relação ao YouTube, que você pode baixar, tá? Você só precisa se cadastrar no site, já tem o cadastro aqui. Então, digamos que eu queira usar essa imagem aqui, eu venho aqui e clico nela. E aqui no cantinho, eu tenho a opção de download gratuito. Basta clicar aqui e eu tenho quatro tamanhos diferentes de imagem. Eu sugiro que você coloque no seu site uma imagem M, a qualidade já está boa e já tem a qualidade HD. Então, ela já está um tamanho muito bom para você utilizar na sua comunicação. Basta clicar aqui em download e salvar onde você quiser. Anteriormente, eu só vi essa foto do gatinho feliz aqui. E dá um save e você já pode utilizar ela na sua comunicação. Lógico, o ideal é que você edite essa imagem, coloque a sua logomarca, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, esse é o primeiro recurso, é o Pixabank. O segundo recurso também é muito parecido com ele, é o Pexels. Esse site também tem uma pancada de imagens para você, porque você pode reutilizar, inclusive na sua comunicação comercial, sem problema nenhum. Então, vamos fazer aqui mais uma vez o teste. Vamos colocar aqui, cat. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de gato. E olha só, basta você escolher aqui uma imagem também, se cadastrar no site e fazer o download das imagens e começar a utilizá-las na sua comunicação. Então, esse aqui é o Pexels, funciona bem parecido com o Pixabank. O terceiro recurso aqui é o PixJumbo. Ele também tem muita coisa bacana. Ele tem também as opções de pacote premium, onde você paga por uma certa quantidade de fotos que você queira utilizar. Mas, no nosso caso aqui, vamos continuar com as imagens gratuitas aqui. Vou jogar YouTube aqui mais uma vez. Para a gente ver o que ele traz aqui. Ele não tem tantas fotos quanto os dois primeiros sites. Olha só, ele trouxe uma só de YouTube. Está vendo? Mas, talvez para algumas outras categorias, ou aqui negócios, ele tenha mais imagens interessantes para a gente. Então, essa é uma imagem bacana que ele trouxe. Duas vêm parecidas. Essa aqui é legal. Estei dessa também, o lugar de segurar no iPhone. No carro. Enfim, você vai entrar aqui nesses sites, vai procurar qual foto casa melhor com a mensagem que você quer passar. E vai utilizá-la aí na sua comunicação. O nosso quarto site é o Unsplash. E aqui é o mesmo esquema. Você tem fotos muito bonitas nesse site. Fotos muito interessantes. Coisas que você não acha nos outros três. E do mesmo esquema, você pode baixar as fotos, editar elas, colocar sua logomarca e trabalhar elas para a sua comunicação. Então, é só utilizar as fotos. Essa é muito boa para quem mexe com esporte, fitness, com aventura. É bem bacana. Essa aqui também. Aquelas que os coaches gostam de usar. Escolha o seu caminho, comece a sua viagem. Já tem uma imagem aqui que você pode utilizar. Então, essas foram as quatro primeiras. Os quatro primeiros recursos que você pode usar, que são gratuitos, para escolher as imagens que você trabalhar. E depois que você baixar essas imagens, o próximo passo é começar a editar isso. Por quê? Porque o interessante é que a sua foto seja única. Se não, você simplesmente vai ter, vai ser mais um site que pegou uma foto qualquer e está utilizando. A sua foto vai ser só igual a de todo mundo. E não é essa ideia que a gente tem aqui. O ideal é que a gente tenha sempre uma foto única, que possa se comunicar com nossos clientes. E agora eu vou entrar na parte da edição dessas imagens. Não vou me aprofundar em nada, mas é para vocês conhecerem os recursos gratuitos que vocês têm na mão. E o primeiro deles, e o meu favorito, é o Canva. Então, o Canva funciona de que maneira? Ele permite que você faça edições, que você crie apresentações, PDF, tudo o que você quiser. Aqui, se você der uma olhada, são as coisas que eu já criei no Canva. Tem muita coisa aqui. Já tem mais de um ano, um ano e meio que eu uso Canva, então ele é bem legal de se utilizar. E eu vou editar uma daquelas duas imagens que a gente acabou de pegar ali, para vocês verem como funciona. Ele já tem diversos templates prontos aqui. E eu vou usar esse de Facebook Post. Ele já traz um tamanho adequado para aquela janelinha do Facebook. Basta clicar aqui. Aqui vai ser o espaço onde você vai utilizar a sua foto. Então, você pode vir aqui em Upload. Upload Your Own Images. E aqui eu vou escolher a imagem daquele gatinho que a gente acabou de baixar. Vou clicar nela. Ela já é jogada aqui para mim na nossa área de trabalho, no nosso Canva de trabalho. Você pode alterar o tamanho dela, diminuir. Ele te fala mais ou menos, através de umas linhas aqui, quando que a imagem está alinhada ou não. Vou deixar ela aqui. Legal. Então, o nosso gatinho já está aqui na nossa área de trabalho. Eu vou colocar um logotipo aqui da tecnologia para codes. Por cima. Eu estou fazendo aqui só de exemplo. O dela é que você faça o texto, tudo bem pensado, bem bacana. Vou colocar um texto qualquer aqui, só para a gente exemplificar. Está constantemente com sono. Contrate um coach para te fazer acordar. Olha só, hein? Olha só, vem aqui. Posso escolher a cor das imagens também. Vou colocar uma cor mais viva aqui para contrastar com a imagem. Um laranja, né? Esse lá já não ficou bom. Pegar um vermelho. Aqui, quando você clica no mais, você tem uma paleta de cores maior, tá? Então, acho que esse vermelho vai destacar bastante, ó. A gente está fazendo só para testar aqui. Está nada demais. Então, eu posso clicar em cima da foto aqui. Dar uma transparência para ela aqui, ó. Para ficar melhor. Olha só. Foi show de bola agora. Outra coisa que a gente pode fazer também é criar um filtro. Então, eu posso fazer melhor ainda. Vou deixar isso aqui. Vou aqui nos elementos. Olha só. Eu tenho aqui os shapes. Eu vou pegar esse treco aqui. Vou pintar ele de preto, esse quadrado. Aqui em cima você tem as cores. Calma que vocês já vão entender o que eu quero fazer. Vou aplicar uma transparência nessa foto aqui para ela ficar legal. Agora, eu venho aqui. Arrange. Joga ela forte para trás. Deixo só em cima do gatinho. E vou aplicar uma transparência. Aí. Para dar uma melhorada aqui nesse texto. E está pronto. Se eu quiser até trocar o texto para branco agora, acho que vai ficar legal. Então, aí. Muito bom. Já ficou bacana. Está vendo? Aí terminei de fazer isso daqui. Digamos que estivesse pronto. Simplesmente clico aqui em download. Escolho aqui como PNG mesmo. Ele já deixa recomendado. Salvo essa foto. Ele vai preparar o download para mim. Vou salvar aqui. Ele já salva já com o nome do texto que a gente deu. Salvo a imagem. E quando a gente abrir, a imagem já está pronta para ser utilizada. É só você fazer upload lá para o seu Facebook, para o seu LinkedIn. Está aí a imagem prontinha para ser utilizada. Está vendo? Então, em menos de três minutos a gente conseguiu fazer isso daqui. Então, esse é o Canva. Uma ferramenta que eu gosto bastante. Tem diversas opções. E me serve muito bem já há mais de um ano. Outra ferramenta muitíssimo interessante que você pode utilizar é o PicMonkey. Ele faz basicamente a mesma coisa que o Canva. Tem alguns recursos diferentes. Vou abrir aqui aquela mesma foto aqui do gato. Para a gente digitar rapidamente uma foto aqui. Só para você ter uma noção melhor de como ele funciona. Se você escolher que vai utilizar essa ferramenta aqui, você pode ficar utilizando ela aí sempre. Então, vamos lá. Abrir. Foto do meu computador. Vou pegar aqui que a gente não editou ainda. Beleza. Então, aqui você pode recortar a foto onde você quiser. Você pode mudar a cor da foto. Vamos fazer um corte aqui menor. Deixar só a boca do gato aberta. Opa. Quero esse trecho aqui. Show. Salva. Apply. Legal. Opa. Bota aqui. Marcela. Aí agora eu posso, por exemplo, rotacionar essa foto. Vou jogar de ponta cabeça. Dou um apply aqui. Posso ajustar algumas cores que eu queira. A saturação da cor. Vai ficar mais claro, mais escuro, mais forte. Então, aqui você também tem uma infinidade de coisas que dá para você fazer. Ou você pode mandar simplesmente ele autoajustar aqui. E ele vai imaginar quais são as melhores coisas que ele pode fazer com essa foto. Mesma coisa, você pode colocar um texto. Olha só. Adicionar texto. Vai trazer uma caixinha para você. Vamos escrever aqui. Vire sua cabeça. Vire sua vida de cabeça. Vire sua vida. Do avesso. Pronto. Melhorou. Vire sua vida do avesso. Dá um ok aqui. Pode fechar. Ah, está feliz já com tudo que você fez. Então, aqui é só de teste, tá? De novo. Só para lembrar. Vire sua vida do avesso. Vamos deixar aqui. Você colocaria sua logomarca aqui também. Criaria diversas maneiras aqui. E aí, está satisfeito? Salva. Ele vai te perguntar qual o tamanho que você quer salvar. Aqui o arquivo fica menorzinho. Aqui o tamanho médio. Aqui o tamanho maior. Então, vem aqui. Salva para o computador. E mais uma vez aqui a gente tem uma imagem. Opa, salva não. Então, gato de ponta cabeça. Vai ser o nome dessa foto aqui. Gato do avesso. Pronto. Está salvo aqui. Ele falou aqui masterpiece saved. E aí, quando a gente abrir aqui o nosso desktop, a fotinha do gato já está lá. Olha aqui. Gato do avesso. Tá? Então, essa foi a segunda ferramenta aí de design. Que você pode usar para editar as suas fotos de uma maneira rápida e gratuita. O terceiro que a gente tem aqui é o Pixer. Ele é muito legal também. E além de ter a possibilidade de você fazer download de uma ferramenta, você pode usar ele, a ferramenta expressa aqui. Ou instalar. E ela tem o plano gratuito e tem o plano pago. O plano pago é muito interessante. Eu ainda não utilizei. Tá? Só utilizei a ferramenta na web. Mas, se eu vier a fazer isso, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês também, para mostrar como funciona. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Vou lançar essa web app aqui. Olha só. Ah, não. Não deu problema. Esse aqui estava com problema. Não deu. Ele vai carregar aqui a interfacezinha. Vou dar um browser. Vou escolher a foto do gato. Vai ser a nossa cobaia. O gato hoje. E aqui o que eu posso fazer? Ajustar cores. Tem uma gama enorme aqui de opções. Tá vendo? Olha o brush. Posso vir aqui e riscar a cara com o gato todo, se eu quiser. Se eu gostar, descrever a mão. Vou dar um apply aqui. Ele já vai salvar aquilo lá. Posso adicionar uma outra imagem por cima dessa. Vamos pegar o gato que está do avesso aqui. Então, tá vendo? Você consegue fazer um overlay de imagens aí. Uma colagem, alguma coisa. Se você tiver com bastante imagem para fazer. Posso aplicar efeitos. Como se fossem os filtros do Instagram. Na minha imagem. Olha só. Ele já vai mudando um pouquinho. Se você clicar aqui nessas duas setinhas aqui. Ele vai alternando os efeitos para que você escolha o que você mais goste aí. Vamos deixar esse daqui. Dê um apply. Você pode colocar outra camada por cima. Por exemplo, essa daqui. Uma camada retro por cima do seu gato. Olha só. Dê um apply. Também você pode escrever alguma coisa que você queira. Então, entra o seu texto aqui. Texto de teste. E aqui ele está colocando como se fossem uns pontinhos. Talvez fique ruim de ver na tela. Mas são os pontinhos que ele está colocando aqui. É o sintético. Ele chama de sintético. Olha só. Texto de teste aqui. Fica melhor para ver. E aí, se você estiver satisfeito já. Se você fez todas as alterações que você queria. Mais uma vez. Clica aqui em cima. Aqui, olha. Vamos botar aqui para gato doido. Nessa foto. A qualidade da foto. Você pode escolher aqui. Eu quero 100%. Ele vai aumentar um pouquinho para 1 mega. 1 mega e 200 aqui o tamanho da foto. E você manda salvar. Lá na sua área de trabalho. E mais uma vez. Você já consegue visualizar essa imagem salva aí. Cadê o gato doido? Olha aqui. Aqui ficou melhor. Teste de texto. Deu para ver melhor agora. Então, essas foram as três ferramentas que você pode utilizar para editar as suas imagens gratuitamente. Sem pagar nada. Tanto pelas imagens quanto pelo software de edição. Agora eu vou te mostrar esse site chamado Note & Point. E esse site é muito interessante pelo seguinte. Sabe quando você precisa fazer uma apresentação. Ou você tem que apresentar algo para um cliente. Ou você está em dúvida em que tipo de PDF você vai criar. Ou então como que vai ser a sua apresentação. Você pode vir aqui no Note & Point. E olhar dezenas de design de apresentações diferentes. Para ter uma inspiração muito boa para aquilo que você queira fazer. Eu já olhei esse daqui do papo. Ele está muito bacana. Mas eu vou abrir esse aqui. Do How to make your design love you more. Então você clica no design que você quer conhecer mais. Ele vai abrir essa telinha aqui. Falando quem foi a pessoa que fez. Qual o site que você pode pegar mais informações. Mas o que importa mesmo para a gente agora é clicar aqui nessa imagem. E ele vai abrir o PDF da apresentação. Para a gente ter uma ideia de como é essa apresentação. Como é que ela foi feita. Então ele tem 15 slides aqui. Você pode ter várias ideias sobre o que fazer nas suas apresentações. Aqui ele basicamente está usando bullet points. Você pode, digamos assim, roubar ideias para poder utilizar no seu negócio. Então aqui é uma ferramenta muito interessante. Para quem não tem muita ideia de onde começar na hora de fazer uma apresentação. Na hora de criar um PDF. Na hora de criar um e-book. O que que seja. Você aqui pode ter alguns parâmetros que você pode seguir. Para fazer isso. Então terminou de ver aqui. Você pode salvar o PDF inclusive. Vamos voltar aqui para ver mais algum outro. Vamos ver esse aqui do LinkedIn. Parece interessante. Você pode baixar os PDFs também. Está para guardar com você. Olha só. Esse do LinkedIn está bem bacana. Gostei. Colocou aqui os passos aqui de cada coisa. Está explicando o que é o LinkedIn. Você deve fazer anúncios lá. Poxa, muito bacana também esse daqui. O jeito que ele separa. A paleta de cores que ele usa. Bem legal. Então se você é uma pessoa que não tem a menor ideia por onde começar na hora de fazer uma apresentação. Esse site aqui. Ele é muito legal para você poder ter algumas ideias aí. E se inspirar na hora de fazer as suas apresentações. Um outro também muito legal que a gente pode utilizar mais para a parte da papelaria, eu acredito. Cartões de visita, logo, papel timbrado e tudo mais. É esse site que se chama dribble.com. O dribble.com. Que você pode entrar aqui e dar uma olhada no que esses designers estão fazendo. E você pode utilizar isso para tudo que você quiser. Então esse aqui ele fez para um logotipo, por exemplo. Esse aqui é meio maçônico, sei lá. Está bem bonitinho. Está até engraçado. Então para logotipo. Você pode usar, por exemplo, para cartão de visita, para a cara do seu site. Para um portfólio de serviços que você tenha. Para utilizar, sei lá, de fundo de tela do seu Facebook. Um desktop, se você trabalha no escritório. Você quer ter algo mais personalizado. Aqui, por exemplo, para aplicativos. Você quer desenvolver um aplicativo do seu trabalho, do seu nicho de coaching. Você pode pensar aqui em algumas telas. Você pode dar uma olhada no que as pessoas estão desenvolvendo. Então assim, é muito legal para você buscar inspirações também. E ver se te dá ideias para poder colocar em prática no seu negócio mesmo. Então isso aqui é uma ferramenta muito interessante. Eu só estou dando uma pincelada por cima aqui. Mas se você quiser se aprofundar, você consegue ver bastante coisa interessante. Aqui mais aplicações, por exemplo, para você utilizar. Então você pode ter várias ideias para usar aí no seu negócio de coaching. Um outro muito bacana também, mas esse aqui é mais voltado para sites. É o siteinspire.com Esses sites aqui, se você ainda não tem o seu. Você pode dar uma olhada no que as pessoas estão construindo aqui. Esses designers tem alguns bem malucos. Não necessariamente são otimizados para conversão. Muitos deles aqui são conceituais. Mas não deixa de ser uma ideia muito boa. Você poder olhar esses websites de exemplos aqui. Para ter ideias para o seu e mostrar para a pessoa que vai criar o seu site. Que vai te desenvolver todo o seu material de divulgação. Mostrar para ele, olha, eu queria algo parecido com isso. Algo mais ou menos assim. E aí é bem legal que você pode utilizar as ideias que tem por aqui. Tanto de um site que você goste, quanto de sites similares. Para você ter referências. É sempre legal quando você for conversar com alguém sobre que vai criar o seu site. Você dá algumas referências para ele. E esse site aqui eu acredito que seja fantástico você utilizar. Para utilizar como referência na hora de criar o seu. O próximo site da nossa lista aqui é o Design Seeds. E ele é muito legal. Porque você pode olhar as paletas de cores que você gostaria de utilizar em todo o seu material de divulgação. E essa paleta de cores pode ser utilizada em qualquer lugar que você for fazer a sua comunicação. Então se você vai fazer a sua comunicação no Facebook. Você pode buscar imagens que tenham mais ou menos essa cor específica. Essa paleta de cores. Então por exemplo aqui. Olha só. Essas aqui são as de janeiro. Ele mostra uma imagem para você. E ele te dá toda a paleta de cores daquela imagem. Então quais são as cores que combinam. Então talvez você possa usar uma imagem com esse tom de rosa aqui. Principal. Mas você usa esse rosa aqui para escrever. Para fazer uma borda para as letras. Alguma coisa do tipo. Então aqui ele te dá diversas imagens. Com uma paleta de cores. Para ver com qual você se identifica mais. E o mais interessante é que ele te mostra também o nome daquela cor em hexadecimal. Que são esses códigos aqui. Para você passar para o seu designer. Ele vai saber o que fazer com esses códigos aqui. Então você pode falar. Poxa eu adorei esse lilás aqui por exemplo. Gostei muito desse azul. Quero o meu site mais ou menos nessa tonalidade aqui. Ou então eu quero o meu site mais ou menos nesse tipo de cor. Nesse lilás mais claro. Ou então nesse cinza aqui que eu achei muito legal. Então você pode passar para o seu designer. Sua paleta de cores personalizada. E falar para ele começar a trabalhar o seu site. O seu blog. O seu cartão de visita. O seu papel timbrado. Baseando-se nesses códigos aqui embaixo. Então é uma ferramenta muito legal. Para quem gosta de ter um controle maior. Sobre aquilo que está sendo desenvolvido. Então eu acho bem bacana você ficar de olho aqui no Design Seeds. Para ver o que é interessante ou não para você. Essa aula. Curiosamente tem um gato aqui. Essa paleta de cores aqui eu achei muito bacana também. Então Design Seeds aí para você que quer brincar com as cores. Um outro site também muito legal. É o Color Lovers. Ele tem diversas paletas distintas de cores aqui. Basta você pegar essas referências aqui. E começar a aplicar na sua comunicação. No seu site. Dá para fazer muita coisa bacana aqui também no Color Lovers. Você consegue também ao clicar aqui. Ele te traz as imagens aqui e tudo mais. Os códigos das imagens. Está vendo aqui. Aqui embaixo no tema. Então é bem bacaninha. Não é tão legal quanto o outro. Mas ele é bem interessante também. Se você estiver buscando aí alguns padrões de cores. E você tem uma ferramenta aqui da Adobe. É o coloradobe.com. E onde você consegue escolher as cores. E descobrir o que é que fica melhor com cada uma delas. Então vamos lá. Digamos que você tenha adorado essa cor aqui. Que você viu lá no Design Seeds. Então você pode jogar essa cor aqui embaixo. Ele vai trazer para você. Quais são as cores que combinam com aquela cor que você acabou de copiar. Olha só. Então que tipo de cor combina com isso daqui? Você pode escolher aqui. Análogo, monocromático, tríade. Quais são as três cores que combinam mais com aquela cor que você escolheu. Por exemplo. Olha só. Naquele caso ali o azul. Esse branco aqui. Esse azul mais escuro. São as cores que combinam. Fora esses tons de verde aqui. Você pode escolher quais são as cores complementares. Aquela que você está escolhendo. E você pode também. Movendo aqui. E descobrindo cores totalmente novas. Que você ainda nem pensou que poderia utilizar. Isso é muito legal. Para você não causar uma estranheza. Na pessoa que está lendo a sua mensagem. Que está lendo a sua comunicação. E escolher aí as cores corretas. Na hora de criar uma postagem. Na hora de desenvolver o seu cartão de visitas. E tudo mais. Agora eu vou falar sobre o AllSome Screenshot. Esse site aqui tem uma coisa muito legal. Que você consegue fazer com que as pessoas interajam nas imagens que você cria. E eu vou te mostrar agora como é que a gente faz isso. É muito rápido e é muito simples. Você só precisa criar uma conta dentro desse site. Você pode logar com o seu perfil do Facebook. Foi o que eu fiz aqui. Ou do Google. Tá? Então você vai aqui. Depois que você clicar no site. Vai se cadastrar. Clica aqui em meu projeto. Na conta gratuita. Você só pode ter um projeto. Na conta paga. Você pode ter vários infinitos aí. Então eu vou deletar esse carinha que eu criei aqui. E vou clicar aqui em novo projeto. Então criar um novo projeto. No nome do projeto. Vou colocar aqui tecnologia para coaches. Vou criar. Criou o projeto. Você abre ele. Adiciona imagens. Vamos pegar aquela imagem do gato doido lá de novo. Esse gato está normal. E start upload aqui. Ele vai começar a subir a imagem lá para o awesome screenshot. Rapidinho foi. Dá um done aqui. Ele vai subir a imagem aqui. Você clica em view. E aqui você tem esse negocinho aqui que se chama comment points. Está vendo aqui? O que são esses comment points? Que você pode mudar a cor deles e tudo mais. São pontos de comentário. Que você vai deixar em aberto. Para que outras pessoas comentem na sua foto. Então vou criar um exemplo aqui para vocês verem. Vou colocar esse smile aqui bonitinho. Olha só. Um smile. E eu vou escrever algo aqui. Puxa esse gato tem uma boca enorme. KKKKKK. Olha só. Risadinha de Facebook e YouTube. Show. Agora vou criar um outro aqui. Dessa vez um vermelhinho. Vou criar um aqui no dente dele. Cuide sempre dos dentes dos seus gatos. Muito bem. Pronto. Só um. Beleza. Agora que eu terminei de fazer isso daqui. O que é interessante? Lógico que eu estou fazendo um exemplo aqui. Bobo. Posso dar uma diminuída no zoom aqui para ver a imagem inteira. Mas aí o que você pode fazer? Você pode clicar aqui nesse botãozinho de share. Ele vai gerar um link aqui. Você pode jogar isso direto no Facebook ou no Twitter. Ou escolher a URL original ou a curta. Eu gosto de trabalhar com a curta. Vou copiar a URL aqui. E eu vou abrir uma janela anônima só para vocês verem como funciona. Você cola essa URL aqui ou manda para a sua audiência. Seja no e-mail. Seja no URL de um vídeo. O que você quiser. E quando a pessoa abrir. Ela vai ter a possibilidade de comentar naqueles pontos que você criou. Então olha só. Aqui do lado já aparecem os comentários que eu fiz. E se a pessoa clicar aqui. Ela tem a possibilidade também de comentar. E toda vez que alguém comentar aqui. Você vai poder. Você será notificado e vai ver os comentários na sua imagem. Puxa, ele é tão bom que é enorme. Realmente ele tem. Realmente ele tem. E a pessoa simplesmente vem aqui e posta o comentário dela. Lógico que para fazer isso. Ela vai ter que logar aqui. A conta do Google. Mas já é uma ferramenta muito interessante. Para você entrar em contato com as pessoas que você conhece de uma maneira diferente. Então elas podem comentar na sua imagem. Eu acho uma ferramenta. Achei uma ferramenta muito interessante. Eu não utilizava ainda. Não fiz nenhum post aqui. Mas ela é bem bacana de ser utilizada. E você consegue engajar com a sua audiência de uma maneira nova. Uma maneira que elas ainda não estão acostumadas. Usando imagens e texto. Então fica a dica aqui do Awesome Screenshot para você utilizar. Uma outra ferramenta também que é muito útil. É o Jing. O que é o Jing? Ele é simplesmente uma ferramenta de captura de tela. Onde você consegue capturar aquilo que você está vendo no momento. Eu não vou fazer o download dele aqui. Mas a instalação dele é muito simples. Você simplesmente vai clicar aqui. Vai escolher se você vai fazer o download para Windows ou para Mac. Vai depender da plataforma que você está utilizando. E ele vai abrir a janelinha para você fazer o download. Depois que você instalar, você vai clicar no Jing. Ele vai pedir para você criar uma conta. Você cria a conta. E a partir desse momento, você vai ter esse solzinho que vai ficar aparecendo na sua tela. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse solzinho ele fica aparecendo aqui. Você escolhe a posição que ele vai ficar. Eu geralmente deixo ele no cantinho para ele não me atrapalhar. E quando eu quero copiar alguma coisa numa tela. Eu simplesmente clico nesse botãozinho aqui de captura. Essa cruzinha. E já me aparece aqui na tela a opção de copiar aquilo que eu estou vendo na minha tela. Depois que eu faço isso, eu posso clicar aqui em capturar uma imagem ou vídeo. Depende do que você quer. Eu só uso ele para imagem. Clico aqui. Ele vai abrir a imagem e vai me dar essas opções aqui no cantinho. E eu consigo escrever, colocar uma seta. Então, para a pessoa prestar atenção nisso daqui, por exemplo. Quando é algum texto, uma imagem de erro. Ou eu posso escrever ainda alguma coisa. Então, preste atenção nestas setas vermelhas. Por exemplo. Eu consigo alterar também o tamanho da caixinha de texto aqui. Para não ficar tão grande ou ficar melhor. O tamanho da letra. Enfim. Eu consigo gerenciar isso aqui como se fosse um mini editor de textos. E você pode usar isso aqui depois. Você copia a imagem ou salva. Se você quiser salvar a imagem, basta clicar aqui no save. Vai escolher o lugar que você quer. Setas, por exemplo. E aí você vai ver onde você vai utilizar essa imagem. Se você vai subir ela para uma rede social. Se você vai mandar ela por e-mail. Vai ficar a seu critério. O Jing é muito legal, eu acho, pela versatilidade dele. Quando você quer copiar uma coisa rápida. Sem muita edição ali. Você só quer chamar a atenção para algum ponto específico. É muito legal também para criar um tutorial. Para você ensinar alguém a fazer alguma coisa. Então, eu acho bem interessante você utilizar o Jing. Que também é gratuito. Tanto para Windows quanto para Mac. Outra ferramenta também. Para quem aí é fanático por descobrir cores. É o Color Pick Eyedropper. Ele é gratuito. Você simplesmente vai entrar na URL. Que eu vou deixar aqui na descrição. ou lá no PDF que você pode baixar com esses recursos. E você vai instalar ele no seu Google Chrome. Ele só funciona em Google Chrome. Uma vez que você adicionar ele aqui. Ele vai te instalar esse bonitíssimo negocinho. Esse íconezinho pequenininho aqui. E o que você faz com esse ícone? Então, o que o Eyedropper faz? Digamos que você queira saber qual é o nome desse azul aqui. Qual é o código de cor desse azul. Você vai clicar aqui nesse íconezinho que ele criou. Ele vai carregar. E aí ele vai virar essa cruz. E você pode navegar exatamente aonde você quer descobrir que cor que é dentro do site. Então, nesse caso, você clica aqui na imagem. E ele já te traz o código hexadecimal. Para você utilizar aonde você quiser essa cor. Para você mandar para o seu designer. Enfim, você pode utilizar aonde você quiser. Então, por exemplo. Se eu quisesse que o fundo do meu Canva fosse dessa cor, eu simplesmente ia colar lá e ia usar o código aqui. Está vendo? Então, agora eu já tenho a mesma cor do cabeçalho aqui do Canva dentro da minha apresentação. Porque agora eu sei qual é o código dessa cor. E depois que você descobre o código da cor, fica muito mais fácil saber, poder utilizar ela aí na sua comunicação, onde você quiser. Então, você já pode começar a copiar as cores dos sites que você gosta. Para poder usar aí aonde você quiser, inclusive no seu próprio site. E por último, mas não menos importante, eu vou falar agora do WhatFonte. E para que serve essa outra extensãozinha de Google Chrome, que também vai ter o link aqui para você instalar. É o seguinte, você já viu algum lugar onde tem uma fonte linda, mas você não tem a menor ideia de que fonte que é? Então, essa aplicaçãozinha vai te ajudar a descobrir exatamente isso. Então, como que ela funciona? Você vai em um site onde você quer saber qual é o nome daquela fonte que você viu. Então, você clica aqui no Fzinho. Ele vai abrir esse Exit WhatFonte, quer dizer que ele está funcionando. E você simplesmente coloca o mouse por cima daquela fonte que você quer descobrir o nome. Nesse caso aqui é o Museu Sans. Essa embaixo é a próxima nova. Essa é o Museu Sans também. Museu Sans. Próxima nova. Próxima nova. Olha só, está vendo? Inclusive, dos subtextos aqui, das subpáginas, ele te fala também qual que é. Vamos testar aqui em outro. Vamos dar um F5 para ele atualizar. Vamos ver qual que é o nome daquela fonte ali da Adobe. Clica aqui. Adobe Clean. Adobe Clean. Olha só, ele te fala exatamente qual é o nome daquela fonte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, de todos esses recursos que eu mostrei para vocês. E não se esqueça que aqui embaixo você vai ter um link para baixar o PDF com todos os recursos que eu falei aqui nesse vídeo, com uma breve explicação e link para baixar as ferramentas ou para utilizá-las na web. E também, por favor, se inscreva no meu canal para você sempre receber informações novas aí quando eu lançar um vídeo novo. E clique naquele sininho para você receber aí as notificações sempre que eu postar um vídeo novo no ar. Tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Um grande abraço para você.